Olá pessoal, estamos aqui com o episódio da série Céu da Semana, cobrindo o período de 2 a 8 de junho. Abrimos o mês sob a luz cálida da fase minguante até dia 6, quinta-feira, quando a Lua Nova em Gêmeos inaugura e entrega um novo cenário. Mercúrio é o grande protagonista dessa semana, ingressa no signo de Gêmeos, que é a sua morada, isso no dia 3, e contracena ao longo da semana com vários atores planetários, Netuno, Plutão e Júpiter. Com esse último, Júpiter faz uma aproximação extremamente auspiciosa. Finalmente, boas notícias. O ciclo Júpiter-Plutão contribui para o clima próspero que domina todo esse segundo trimestre, já começando desde maio desse ano. E junto com outros ciclos planetários igualmente, tanto ou mais virtuosos do que Júpiter-Plutão, que foi a contracena de Júpiter com Urano e com Netuno, como eu falei, presentes desde maio, dos quais eu venho falando bastante com vocês aqui nesse último mês. O mar está para peixe. Vênus e Sol, juntos, unidos, no signo de Gêmeos, se encarregam de dar um bom gosto à semana, de enfeitar a semana com belas e gostosas experiências. Para contrariar o quadro tão harmonioso, Saturno se faz presente, faz uma figura presente na lua nova do dia 6, em um desajuste no sábado com Vênus, chamando a razão e a austeridade. E só alivia para quem cair na real. Oi pessoal, vai aqui um aviso importante. Fica ligadinho aqui, fica atento. Vai acontecer no dia 6 de junho um evento gratuito, online, ao vivo, o Caminho dos Astros. Faça sua inscrição aqui e você, ao fazer a inscrição, você tem acesso a um material que você vai precisar utilizar no dia desse evento. Ou melhor, vai te facilitar muito você acompanhar bem tudo que eu vou conversar com vocês no dia desse evento, o Caminho dos Astros. Ao fazer a sua inscrição, você tem acesso imediato à sua mandala astrológica, a mandala do seu mapa natal, ao primeiro capítulo do livro, os grandes ciclos planetários, que ali tem um monte de informação básica de astrologia, e principalmente as aulas gratuitas do nível básico, que você também vai ter acesso ao se inscrever para esse evento. Nesse dia, nós vamos conversar sobre tudo que o mapa natal, os tesouros que o mapa natal encerra. Tudo que você pode descobrir ao conhecer melhor o seu mapa natal, sobre você e sobre o seu destino. Vamos juntos fazer esse Caminho dos Astros. Veja aqui no link como é que você faz a sua inscrição e acessa todo esse material. Transcrição e Legendas Pedro Negri